É isso aí galera, 6 horas e 5 minutos, acerte o seu relógio com atraso devido aos problemas técnicos maravilhosos que deu pau, mas a gente tá entrando no ar aí pela TV Cidade Livre a partir de agora. Seja bem-vindo aos 10 anos de especial do Festival de Rock Feminino e nada melhor que começar da onde a gente tá controlando, onde aquilo que você tá vendo em casa é daqui que saiu, que você não tava vendo até agora, mas agora você tá vendo. Então tava tudo zoado daqui, mas estamos aí né Dani? É isso aí, 10 anos de rock feminino, uma década de rock, a mulherada tá de parabéns aí, marcando presença e o rolê tá da hora pra caralho. Então essa daqui é a parte técnica, onde as coisas acontecem aqui e vamos indo lá pra fora pra ver como é que tá o buchicho. É isso aí, vale lembrar que a gente tá aqui no Centro Cultural de Rio Claro e vale lembrar também que você que tá assistindo, de repente pegou aí a transmissão, tá querendo xingar a gente porque atrasou, tá querendo falar aí. Ah, seja bem-vindo, vocês conseguiram transmitir, você pode mandar o seu e-mail. Ah, é, tá todo mundo aí, ó lá, tão testando aí, Felipe e Laura, a galera toda aqui já, e a partir então desse momento estamos aqui mais uma vez ao ver, vamos ficar no back drop aqui da coisa, vamos dar pra valer, ou dois, ó lá, tão, tão, os três né. Vamos chamar agora os três, os três repórteres nossos aí. Olá gentinha que só come quentinho, olá galera que só come mussarela, sou Felipe Gonçalves, estou aqui diretamente do Rock in Rio, mentira, que não estamos Rock in Rio não, estamos aqui em Rio Claro mesmo, festival de rock feminino, promete esse festival, já começou um tempinho, mas vamos que vamos. Tá aí, ao vivo. Eu tô aqui, é que eu não tô ouvindo, cara, a gente tá no meio da galera, vamos mostrar aqui, ó, estamos aqui no head carpet, na entrada, super tapetão, né mano? Tá virando glamour o negócio aqui, hein? Tapetão vermelho do Rock feminino, estamos aqui, olha só, galera chega, vai entrar no teatro, já tem uma mega recepção aqui, ó, a galera vai chegando, estamos aqui, olha só que beleza, vai entrando já direto pro teatro, que a galera tem uma TVzinha, vai vendo aí os melhores momentos dos 10 anos do festival de rock feminino e vai vendo também lá a cara dessas bestas que estão falando aí, homem. Não é verdade? É. É isso aí. Fala Marcelão, Marcelão, que você que estava no... tá funcionando. Tá funcionando? Eu acho que... Agora tá ao vivo, rapaz, agora não tem mais volta. Eu tô aqui com o meu... Você fez um... O meu negócio que eu pus no cabelo. Ah tá, você fez um Moicano Mickey. É. Moicano Mickey. Moicano Mickey é bonitinho. Um parabéns pro Rock feminino, que tá no evento 10, 10 mesmo, né? É, no canal 10, inclusive, eu ia falar hoje dia 10, mas 10 foi semana passada, é? Foi semana passada. É, no rolo. 10 bandas, 10 bandas, mas também não são 10 bandas, né? São 13. São 13 bandas, né? Inclusive, 3 dessas bandas vão ganhar 10 mil reais. Também não, também não, não. Não vai ganhar esses 10 mil reais. É só comemoração de 10 anos. É só, é só. A gente pode dar 10 ml de Coca-Cola. Fechou. Fechou naqueles copinhos de dose. Daqui 10 minutos. Ah, pode ser, pode ser, pode ser. Fechou daqui. 10 minutinhos. Você que tava em casa, você viu que a primeira banda aí pro ar, que a gente entrou no ar foi Perpetual Mobile, que fez o favor de tocar, né? Hoje. Foi um prazer. Nossa, foi sem querer aqui. A gente tava rolando um rocker roll intenso aqui e a galera correndo pra entrar no ar e... Maravilha. Não vai dar trabalho esse negócio, cara. Dá trabalho? Eu mesmo. Eu já tropecei em dois fios aqui, desliguei e perreio. Duas vezes. Quase caiu em cima de mim até, né? Duas vezes já ferrei. Atrasou pro curto. Eu preocupado. Eu confesso. E a emoção de tocar aqui no décimo rock feminino, no décimo edição. Valeu. Putz, sonzeira. O som tá de ótima qualidade. A galera gostou. É. Tocaram até a Adele aqui, né? Cês viram? Nossa. Adele, parabéns. Cadê o nome? É, logo na sequência veio a Adele. É memo? É. O negócio tá forte. Pra quem gosta, tá curtindo. Porque é um atrás do outro e a gente vai curtindo, vai curtindo. O rock'n'roll não para, né? Deixa eu lembrar. Falando, estamos ao vivo. Cê pode participar desta bagaça. E o rock'n'roll tá aqui na cidade, né? O negócio é a pedra na cidade aqui. Tá fervendo, né? Será que eu queria saber, Marcelão? Será que vão ver se a galera fala? Porque o povo não fala. Vamos tentar. Bora, bora, bora. Vamos ver se a galera fala, Michael. Vamos ver. Fica aí. Pergunta pro povo aí, mano. Vai, vou deixar você mais calital que eu. Nossa bonita, tudo bem com você? Cara de plástico. Como você se chama? Carolina. Chega aí. Cara, esses repórteres são uns negócios assim, cara... É só assim que cê vai ver. Vai ver. É só agora. Ao vivo, é. Lembrei de você, Faustão. Me faz ao vivo. Vocês. É. E puta sonzeira que tava rolando agora há pouco? Baita sonzeira que tava rolando. O que vocês tocaram? Ai, a gente tocou nervosa. Vai. Nossa. Eu tava chacoalhando a cabeça aqui, velho. Mas eu tava trabalhando, não fica chateado. É. 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 Dona Laura. Gatinha aí. com muita banda daqui, que eu conhecia, eu não gostava muito, mas as que eu vi foram muito boas hoje. As expectativas tão grandes, então, pro rock feminino no final do ano? Ai, com certeza. Acho que isso aqui foi uma prévia, assim, e todo mundo vai tá bem animado. Super produção. Vou passar ali pro meu amigo. Não, eu ia falar que você ficou fora da luz, tá meio escuro, ó. A gente tem que ir na iluminação. Acontece, gente. Aqui tá ao vivo, vamos lá. Falei que era pra gente ficar na luz. Então, agora na luz. Vamos de novo, é. Re-entrevistando minha amiga. É. Então, Natália, e tirando a sua banda, qual a outra banda que você gostou? Qual que eu gostei? Eu não sei o nome. Eu achei muito boa uma banda que tem uma vocalista loira baixinha. A Alteix também tá com vocalista nova, a Renata. Eu conheço ela faz um tempo, ela também cantou muito bem hoje. Mas, no geral, eu acho que todas foram muito bem. Também achei. Obrigada pela entrevista. E eu vou passar aí pro meu amigo Felipe, que tá aqui do meu lado. E aí, o que você tá achando, amiga? Eu? Tô adorando. Tá muito bacana o evento. Também acho. Eu fui em poucos eventos do Rock Feminino e me surpreendi. Rio Claro tá com uma estrutura bem legal. Então, essa é a primeira vez que eu tô vindo aqui no Rock Feminino. Eu não tinha noção. Eu não tinha noção que era tão complexo assim. Complexo. Eu pensei que tivesse um palco ali e eles se apresentassem. Uma luzinha piscando em balada e falou. Deixa eu pegar. Opa. Queimou a luz aqui. Coisa do ao vivo. Por isso que eu acho da hora. Voltou. Você toca alguma coisa? Um instrumento? Tirando campainha. Ah, tirando campainha não. Eu já tentei aprender a tocar violão, então eu arrisco. Mas eu canto. Mas eu não vou cantar. Ah, eu ia falar pra cantar, pra fazer aquela... Senão eu vou acabar com a graça de todas as meninas. Não ia fazer a sessão a capela do Rock Feminino em comemoração aos 10 anos. Todos gostam. A gente fazia 10 segundos. Olha só que bonito isso. Olha só. Perdi o negócio. O punk. Silo Rock and Roll. É isso aí. A gente tá com esse manifesto aí. Envolvendo prefeitura, envolvendo todos os skatistas de Rio Claro, de Piracicaba, de Limeira, de Americana, de Araras. Que é pra lutar, pra ter um lugar decente pra andar aqui em Rio Claro. Então, estamos na luta, fazendo essa campanha, esse manifesto aí, que é pra gente conseguir um lugar bacana pra andar, pra todo mundo evoluir, pra cidade crescer, e pro esporte evoluir cada vez mais, né? E é isso aí. Eu lembro você de novo que tá assistindo essa bagaça. Pode participar. Xinga os apresentadores ao vivo, arroba tvcidadelive.com Esse ano ele deu cano na gente, mas ficou lá no palco, né, Adão? É verdade, é verdade. Eu estou aqui apresentando essa festa bonita hoje. Me livrei da equipe da TV Cidade Livre porque as costas... Não tava mais. As costas já não tá mais aquelas coisas, sabe como é que é, né? Só de puxar o carrinho do supermercado já tá doendo, né? Cadão. Você tá com o roteiro aí, né? A gente queria saber qual a próxima banda. A próxima banda. A próxima banda é Bloodberry. Bloodberry, muito bom, muito legal. É uma banda muito boa. É uma banda muito legal. Vocês vão adorar. Eu preciso voltar pro palco, dá licença galera. Obrigado, obrigado aí, viu? Pelo apoio. Falar em banda. Tem um cara aqui que é da banda Pi, que gravou o CD. Você não gravou o CD, né? Você fez o single, né? Então... É mais ou menos isso. O single simples. É, a gente tá divulgando aí. A gente não tem muita grana ainda, né? Pra fazer um CDzinho da hora. Mas por enquanto a gente tá divulgando certinho aí. Isso aí. Mais pace da banda Pi. Tem ou não? Ou tem site? Tem um site. É www.bandapi.com.br. Então escuta aí, bandapi.com.br. Fudido o som. Bom, bom, bom. Valeu, Guinho. A galera aqui na entrada, no Red Carpet, na bagaça. Ready, Red Carpet. Você conhecia a maioria das bandas aqui? Algumas eu conheço. Porque a sua namorada foi uma das primeiras que tocou também no Logo Feminino, né? Ex-banda Malti, né? Ex-namorada, ex-banda Malti. Ex-namorada não sabia dessa. Olha o fora, ao vivo. Não, mas é legal. Se ela tivesse aqui, ela ia estar tocando. Eles estavam com um projeto de uma banda de ska legal. Mas aí ela foi embora e deixou a banda e me deixou. A banda também foi embora. Que dó. Não chora. Mas é legal assim. Foi por causa do rock feminino que ela iniciou essa coisa de banda e tal. E a música entrou na vida dela e deve entrar na vida de todo mundo que tá aqui também. E é isso aí. Com certeza isso vai pro currículo dessas bandas que tão tocando aqui. E ajuda muita gente. Porque é uma abertura que o Rio Claro dá pra essas bandas. Com mulheres no vocal que às vezes é não falando de preconceito nem nada. E pra você que tá vendo ao vivo, vale lembrar que o rock feminino você tá vendo. Não precisa ser a banda inteira de mulher. O povo acha que é só mulher na banda. Não, tem pelo menos uma menina. E a gente pode perceber, Eber, que cada vez o rock feminino entre as suas meninas tá se popularizando. Geralmente quando pensa em rock, pensa naquela coisa. É só homem, maloqueiro, cabelão, né. E tá cada vez mais mulheres, né. Tem muita mulher que dá mais conta do recado do que homem. É a Dilma, né, no poder. É a Dilma. Não, é isso aí, é verdade, é verdade, é verdade. Vamos entrevistar o pessoal ali. Eu queria dar um rolê, eu queria ver a galera. É, tem uma menina que tocou ali, ela tá louca pra dar um entrevista. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, eu vou ajudar o Michael, vai lá.